Você que mora no Rio de Janeiro, que ainda não definiu o seu voto para deputado federal, eu quero pedir o seu voto e fazer uma recomendação para a Tati Roque 4013. Eu me aproximei da Tati no início da pandemia, quando foi necessária uma mobilização popular para pressionar o Congresso e o governo para a criação do auxílio emergencial, que foi tão importante nesse período tão difícil que a gente atravessou. A Tati era uma das pessoas à frente dessa mobilização, mesmo sem mandato, mesmo sem cargo. E eu tenho certeza que ela é um nome que vai elevar o debate, vai qualificar melhor o debate do Congresso. Não é só pelo auxílio emergencial, não só pela defesa que ela faz da renda básica, mas também porque ela é uma cientista preocupada em defender a ciência, a educação e também as pautas ambientais. Então, se você se preocupa com o futuro do país, com o futuro do planeta, com o futuro do Rio de Janeiro, Tati Roque 4013. Tati Ana Roque é 43, federal do Lula é federal do Freixo.